Segunda-feira a gente acorda cedo Se não tivesse o querido pulando na bala O café já vinha azedo E quando tá meio-dia Nós que é faxina vem no rapa Avisando em toda cela Que a boia já tá na casa Deu uma hora, deu duas horas Futebol começa e na dez é o baralho Se toma amarelo vai pagar uma peça Toma vermelho vai pagar o maço E quando dá quatro horas Nós grita funcionário no raio É o último peão do dia Graças a Deus foi mais um dia pago E já tá escurecendo E tá chegando a noitada Dá uns altos, bate-iriça Que na sequência vem o rapa Os parceiro montando na praia Só pra cair no descanso Que amanhã é um novo dia Sendo um novo dia um novo plano E é quarta-feira Mó silêncio com os irmão Os cachorro latindo lá fora É o Gio Bacchão E é quarta-feira Já veio o salve tamo junto Fui lembrado no mundão Atracou logo o meu jumbo Fui lembrado no mundão Atracou logo o meu jumbo Segunda-feira a gente acorda cedo Se não tivesse o querido pulando na bala ou café já vinha azedo E quando dá meio dia Nós quer faxina vem no rapa Avisando em toda cela Que a boia já tá na casa Deu uma hora, deu duas horas Futebol começa e na dez é o baralho Se toma amarelo vai pagar uma peça Toma vermelho vai pagar o maço E quando dá quatro horas Nós grita funcionário no raio É o último peão do dia Graças a Deus foi mais um dia pago E já tá escurecendo E tá chegando a noitada Dá uns altos pra atiriça Que na sequência vem o rapa Os parceiro montando na praia Só pra cá e não descanso Que amanhã é um novo dia Sendo um novo dia um novo plano E é quarta-feira Mó silêncio com os irmão Os cachorro latindo lá fora É o Gio Bacchão E é quarta-feira Já veio o salve tamo junto Fui lembrado no mundão Atracou logo o meu Jumbo Fui lembrado no mundão Atracou logo o meu Jumbo Atracou logo o meu Jumbo Alô, Deus, GLP Pode avisar, pode avisar, pode avisar Que o bailão vai começar outra agora, hein Ó, ó, é o funk da quebrada, caralho Barulhando tudo Diretamente é Restante Love Fuck Restante Love Fuck Sabia que o criminal ia me dar o dinheiro Minha vozinha só chora Porque meu pai tá lá dentro Eu estou aqui fora Tô passando sofrimento Meus irmãos vão pra escola Não vai seguir o mesmo exemplo Todos os dias orando Pra não faltar o alimento Futebol lá na quadra Pra distrair esse tempo Vai quanto vai chegar Não vai ficar muito tempo Tô com muita saudade O seu neto tá crescendo Minha mãe desempregada Não sei o que tá acontecendo Minha mãe desempregada Não sei o que tá acontecendo Então vai Quando tu sair Espero que não volta mais A sua liberdade é valiosa demais A família fica felizana Todo mundo aqui tá na rapaz A família fica felizana Todo mundo aqui tá na rapaz Quando tu sair Espero que não volta mais A sua liberdade é valiosa demais A família fica felizana Todo mundo aqui tá na rapaz A família fica felizana Todo mundo aqui tá na rapaz Então vai Sabia que o criminal ia me dar o dinheiro Minha vozinha só chora Porque meu pai tá lá dentro Eu estou aqui fora Tô passando o sofrimento Meu irmão vai pra escola Não vai seguir o mesmo exemplo Todos os dias orando Pra não faltar o alimento Futebol lá na quadra Pra distrair esse tempo Vai quanto vai chegar Não vai ficar muito tempo Tô com muita saudade O seu neto tá crescendo Minha mãe desempregada Não sei o que tá acontecendo Minha mãe desempregada Não sei o que tá acontecendo Minha mãe desempregada Não sei o que tá acontecendo Então vai Quando tu sair Espero que não volta mais A sua liberdade é valiosa demais A família fica felizana Todo mundo aqui tá na rapaz A família fica felizana Todo mundo aqui tá na rapaz Quando tu sair, espero que não volta mais A sua liberdade é valiosa demais A família ficou felizana, todo mundo aqui tá na paz A família ficou felizana, todo mundo aqui tá na paz Pode avisar, pode avisar, pode avisar que o bailão vai comer solta agora hein É o funk da quebrada caralho, barulhando tudo Restante love fuck Restante love fuck É o IGG E aí menor, cê tá achando bom Você usando droga e sangue na oração Tá achando isso bonito, acabando com a sua vida Daqui a pouco é mais um menor com a vida perdida Sai dessa vida menor Tudo se conquista com esforço e suor Lembra do seu pai saindo de bicicleta, descer na favela Cê acha que o mundo dirá o seu redor Fica criando sua própria ilusão Em vez de buscar um futuro melhor Estraga seus sonhos com a lata na mão Cê acha que o mundo dirá o seu redor Fica criando sua própria ilusão Em vez de buscar um futuro melhor Estraga seus sonhos com a lata na mão E aí menor, cê tá achando bom Você usando droga e sangue na oração Tá achando isso bonito, acabando com a sua vida Daqui a pouco é mais um menor com a vida perdida Sai dessa vida menor Tudo se conquista com esforço e suor Lembra do seu pai saindo de bicicleta, descer na favela Cê acha que o mundo dirá o seu redor Fica criando sua própria ilusão Em vez de buscar um futuro melhor Estraga seus sonhos com a lata na mão Cê acha que o mundo dirá o seu redor Fica criando sua própria ilusão Em vez de buscar um futuro melhor Estraga seus sonhos com a lata na mão Fica criando sua própria ilusão E aí e aí e aí É o ZS, o líder é o DJ CK Oh mãe, perdoa Quando eu sair quero a melhora pra senhora Vou arrumar um trampo e sair das drogas Que a vida do crime é foda, que a vida do crime é foda Oh mãe, perdoa Quando eu sair quero a melhora pra senhora Vou arrumar um trampo e sair das drogas Que a vida do crime é foda, que a vida do crime é foda E atracou na visita, eu pensei que ia abandonar Quando chamou meu nome, eu corri pra te abraçar E trouxe na sacola o que eu queria comer Mas a sala estava grande e eu só queria te ver E hoje o meu irmão quer se espelhar em mim Eu vejo sofrimento nos seus olhos Acabou a visita, passou rápido demais E até meu pessoal voltou pra casa dos seus pais Tô meio abandonado, mas não perca minha fé Já já chega a audiência, eu vou embora, Deus quiser Oh mãe, perdoa Quando eu sair quero a melhora pra senhora Vou arrumar um trampo e sair das drogas Que a vida do crime é foda, que a vida do crime é foda Oh mãe, perdoa Quando eu sair quero a melhora pra senhora Vou arrumar um trampo e sair das drogas Que a vida do crime é foda, que a vida do crime é foda Toma Então solta a parte da CK Então solta Então vo Diretamente Responte, loco, loco Loco, loco, loco E atracou na visita, eu pensei que ia abandonar Quando chamou meu nome, eu corri pra te abraçar E trouxe na sacola o que eu queria comer Mas a sala estava grande, eu só queria te ver E hoje o meu irmão quer se espelhar em mim Eu vejo sofrimento nos seus olhos Acabou a visita, passou rápido demais E até meu pessoal voltou pra casa dos seus pais Tô meio abandonado, mas não prega minha fé Logo chega a audiência, eu vou embora, Deus quiser Oh mãe, perdoa Quando eu sair, quero a melhora pra senhora Vou arrumar um trampo e sair das drogas Que a vida do crime é foda Que a vida do crime é foda Oh mãe, perdoa Quando eu sair, quero a melhora pra senhora Boa, arrumar um trampo e sair das drogas Que a vida do crime é foda E o CK no beat é foda Oh mãe Oi, então solta, bate, dá a seca Então solta, dá um gol Diretamente Restante, 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 restante Jurei que o oitão ia ser o microfone e o dom de um poeta Cansei Dessa vida maluca que só me deu bala Na testa Sonhei com a visita da minha pequena moçada de dela Chorei Mal consigo me expressar nas cartas que eu mando pra ela Então dobrei o joelho, pedi proteção, fiz uma oração Oh mãe, calma o coração que eu vou sair A sua oração me libertou Hoje seu menino tá com a lili, verdade cantou Oh mãe, calma o coração que eu vou sair Que a sua oração me libertou Hoje seu menino tá com a lili, verdade cantou Jurei que o oitão ia ser o microfone e o dom de um poeta Cansei Dessa vida maluca que só me deu bala na testa Sonhei Com a visita da minha pequena moçada de dela Chorei Mal consigo me expressar nas cartas que eu mando pra ela Então dobrei o joelho, pedi proteção, fiz uma oração Oh mãe, calma o coração que eu vou sair A sua oração me libertou Hoje seu menino tá com a lili, verdade cantou Oh mãe, calma o coração que eu vou sair Que a sua oração me libertou Hoje seu menino tá com a lili, verdade cantou Verdade cantou Verdade cantou Mas o relato de um favela do queimado, mas guima na hora Caramba, gata pros picos de fada pisando no doze mala Eles lá mostram na sua TV, então confere no seu celular Que o sistema foja, que o sistema tenta fugir Que o sistema foja, que o sistema tenta fugir Que a favela chora, mas é o sistema que vai chorar E o funk não é crime, não é crime não Eu sou cantor, doutor, não sou ladrão Eu sou cantor, doutor, não sou ladrão Eu sou cantor, doutor, não sou ladrão E o funk não é crime, não é crime não Eu sou cantor, doutor, não sou ladrão Eu sou cantor, doutor, não sou ladrão Eu sou cantor, doutor, não sou ladrão E o funk não é crime, não é crime não Alemarque no beat, só pitrada E o funk não é crime, só a crime não Diretamente é, restante love fuck Mais um relato de um favela no queimado, mas guima na hora Caramba, gata pros pico de fada, pisando no doce bola Eles lá mostram na sua TV, então confere no seu celular Que o sistema forja, que o sistema tenta forjar Que a favela chora, mas é o sistema que vai chorar E o funk não é crime, não é crime não Eu sou cantor, doutor, não sou ladrão Eu sou cantor, doutor, não sou ladrão E o funk não é crime, não é crime não Eu sou cantor, doutor, não sou ladrão Eu sou cantor, doutor, não sou ladrão Eu sou cantor, doutor, não sou ladrão E o funk não é crime, não é crime não Alemarque no beat, só pitrada E o funk não é crime, não é crime não Diretamente é, restante Lovefuck Ah, 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 ah Anatol GK e o Alemark E o Alemark Diretamente é, restante Lovefuck Pedir pro pai em forma de oração Vida bem sucedida, nunca faltar comida Saúde, força e a proteção Da sua benção divina, a melhora de vida E eu vou correr atrás Vou dar muito orgulho pra família Eu sei que sou capaz Eu sei que vou dar, vou dar por cima A luta continua, não pode parar Não espero nada de mais ninguém Cabeça erguida, foco pra continuar Adio a vitória que ela vem Adio a vitória que ela vem Acreditar que é bom sonhar Eu sou assim, eu vou chegar Acreditar que é bom sonhar Eu sou assim até o fim Acreditar que é bom sonhar Eu sou assim até o fim Eu sou assim até o fim Alemark no beat Só pedrada Diretamente é, restante Lovefuck Pedir pro pai em forma de oração Pedir pro pai em forma de oração Vida bem sucedida Nunca faltar comida Saúde Saúde, força e a proteção Da sua benção divina A melhora de vida Eu vou correr atrás Eu vou correr atrás Vou dar muito orgulho pra família Eu sei que sou capaz Eu sei que vou dar, vou dar por cima A luta continua, não pode parar Não espero nada Não espero nada de mais ninguém Cabeça erguida, foco pra continuar Adio a vitória que ela vem Adio a vitória que ela vem Ela vem Acreditar que é bom sonhar Eu sou assim, eu vou chegar Acreditar que é bom sonhar Eu sou assim até o fim Acreditar que é bom sonhar Eu sou assim, eu vou chegar Acreditar que é bom sonhar Eu sou assim até o fim Eu sou assim até o fim Alemark no beat Só pedrada Diretamente Restante Love Acreditar DJ GM Olha os menado de entrador Olha os menado de entrador São caro tamper fazer barulhão E Shiltek ele gritou Agora a fé narrou show Sente a vibe abrisa do flow Entrei em campo agora e já fiz o go Entrei em campo agora e já fiz o go Ele voce Que eu sofri, então pode falar, deixa eles falar De onde eu tô nem dá pra escutar Tô nos autora, no meu chato, para de falar Manda um capo, tô e saqueando Crítica e viagem, fala que é meu fã Congelado, mano, eu tô e a me perda Olha os galera quebraram Tá no topo com a vida mudada, né? É, hoje nós só dá risada No sofrimento que nós já passou, yeah E eu jamais esqueci Cada fé que sempre correu por mim E hoje, todo trajado de mag E ela é uma charla de Louisville Eu vim de um lugar que se tu ver, tu vai chorar de dó Pode eu sentir frio e sentir minha barriga dando mal E vários amigos se perdendo na porra do pó E eu na esperança de ver minha mãe na goma, a melhor Ó, 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 hoje eu tô bem melhor Hoje eu tô bem melhor Hoje eu tô bem melhor Olha os menor promissor, cê pensou que era infrator Tá impressionada com lipídio na mão Tem que ver o que o GM lançou Paga a vista e cancelar a prestação Mostra a uma vista pra recalcar, deixou Tô em cama, só de apresentação Tipo o perigo eminente, tipo É, e nem a vaca eu vou deixar pra invejoso Camuflado que tenta colar do lado mais Fiz minha cota e guardei bem na minha memória Quem tava na pior fase pra no mundo de briar Cês tem dinheiro, cês tem a roupa da moda Só que pra colar do lado ainda Nós tá bem mais que acostumado Com o destaque tá causando um piripaca Cada linha que o bonde manda De polichete, dólar na mesa Equivale o que pingou na conta enquanto nós transverte Pensa quantas recusou De vestir a camisa e pegar no recome Quanto segue liberdade Os amigos de infância, o bonde do mulher Vê se acredita na sorte A Foxwad tá bem calibrada Eu tô de maquilar e só cortando o vento As carenagem toda aprimorada Fica extravagante que nem meu talento A tatuagem é a placa berrada Esse cantor de funk não tem argumento Pra contestar que a nossa vitória Foi feita no merecimento Diretamente é É a olímpia ou raridade 2-0-2-1 Pega a visão Como assim esse carro é seu? Essa roupa cara Cheia de dinheiro Eu não tô acreditando nessa sua versão não É o seguinte Me acompanha até o próximo DPA por favor Ele julga pelas vestes Pela naveira tá breque Mas assim que eu me sinto bem Pozou na polo do Diogo Brisou na berma do Croco Perguntou da bombeta Crochê do trem Perguntou se tem B.O. Já abrindo o corral Calma aí me escuta doutor Afirmou que era envolvido Puxou viu que não é bandida Ainda contou que eu sou cantor Já olhou para a punhada Sem respeito na parada Perguntou se tava pela grana E ela debochada brega Com um sorriso de leve disse Claro que não Tô antes da fama Mas é que preto e dinheiro incomoda Mas o fato que é chata O sistema é foda Já perguntaram os quilates da corda Paguei tudo a vista E nem quis pegar nota Reparou que tudo tá mudado, né? Como que eu fiz pra poder conquistar? Como elas ficaram tudo no meu pé Mas no fato que é certo Nem vou explorar Reparou que tudo tá mudado, né? Como que eu fiz pra poder conquistar? Como elas ficaram tudo no meu pé Mas no fato que é certo Nem vou explorar É o USB É o USB Ele julga pelas vestes Pela naveira tá breco Mas assim que eu me sinto bem Pousou na polo do Djoko Brisou na berma do Croco Perguntou da bombeta, crochê do trem Perguntou se tem B.O. Já abrindo o corró Calma aí, me escuta, doutor Afirmou que era envolvido Puxou, viu que não é bandida Ainda constou que eu sou cantor Já olhou para a cunhada Sem respeito na parada Perguntou se tava pela grana E ela debochada, breco Com um sorriso de leve Disse Claro que não, tô antes da fama Mas é que preto e dinheiro incomoda Mas no fato que é certo O sistema é foda Já perguntaram os que lati da corda Paguei tudo a vista E nem quis pegar nota Reparou que tudo tá mudado, né? Como que eu fiz pra poder conquistar? Como elas ficaram tudo no meu pé Mas no fato que é certo Nem vou explorar Reparou que tudo tá mudado, né? Como que eu fiz pra poder conquistar? Como elas ficaram tudo no meu pé Mas no fato que é certo Nem vou explorar É o USB É o USB É, passou batido Mas não passou despercebido não, hein ladrão Não vou mais roubar 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 Diretamente é... O G me emplacou E o livro voltou Liberdade cantou Cê faz tanto tempo assim Que da chava de perna cantou minha lili Muitas das crianças se inspiram em mim Vem minha mãe chora, não tá sendo ruim Só que eu voltei e vou tentar mudar Só que eu voltei e vou tentar mudar E se for preciso eu quero trabalhar Não dá senão faz Eu sou titulação Quando chega aqui volta meu mundão Agora eu não vou mais roubar Não vou mais roubar Não vou traficar Quero estourar Agora, agora Não chora Não chora Não chora Mãezinha Por favor Não chora Mãezinha Não vou traficar, quero estourar Agora, agora eu não vou mais chorar Não vou nem pensar, eu quero estourar Por favor não chora vai, 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 vem, vai, 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 vai O que me sacou? E o livro voltou, liberdade cantou Limpa tanto tempo assim, que dá esa lave e pedra cantou minha lini Muitas crianças se inspiram em mim, minha mãe chorando tá sendo ruim Só que eu não tenho, tenta mudar E se for preciso, quero trabalhar Vou nascer, não faço essa situação Quando cedo é que volta meu mudão Eu não vou mais roubar, não vou traficar Quero estourar agora, agora Eu não vou mais roubar, não vou traficar Quero estourar agora, agora Não chora, não chora, mãezinha Não chora, mãezinha, por favor, não chora Não chora, não chora, mãezinha Não chora, mãezinha, por favor, não chora Não vou mais roubar, não vou traficar Quero estourar agora, agora Não vou mais roubar, não vou traficar Quero estourar agora, por favor, não chora Não chora, mãezinha, por favor, não chora